Olá! No Rede de Inclusão de hoje nós vamos mostrar o trabalho de uma ONG lá de Garopaba que ensina crianças e adolescentes sobre a importância da sustentabilidade. O projeto Prancha Ecológica Unisporte e Preservação Ambiental e já tem multiplicadores em outros países. Fique com a gente que o Rede de Inclusão começa agora e esse conteúdo está bem especial. Incomodado com a questão do lixo nas praias e oceanos, o surfista Jairo Lumerts decidiu criar uma prancha a partir de materiais reciclados. Ele estava no Havaí quando fez a primeira prancha com garrafas PET, isso lá em 2007. Seguido chovia na minha cidade eu via aquelas garrafas passando, boiando e isso me deixou muito intrigado, porque tinha uma leveza incrível e uma flutuação muito boa as garrafas PET. E eu pensei, por que não fazer alguma coisa flutuante? A prancha é basicamente garrafas PET, a gente usa também canos de PVC para fazer a estrutura, para ficar mais rígida. A gente usa como antiderrapante e também para uma parte confortável é o EVA, o emborrachado. E as quilhas a gente usa material plástico também, que pode ser usado tabunhas de cortar carne. Nas garrafas eu tenho que pressurizar, tenho que colocar ar nelas. E também a gente lixa todas as garrafas PET para que elas tenham aderência na cola. Assim a gente consegue unir as fileiras e transformar a PET naquilo que a gente deseja. Em 2011 o surfista voltou para o Brasil e conheceu a Carolina Scorzin em Garopaba. Quando contou sua invenção para ela, na hora ganhou uma parceira. Juntos, eles produziram a primeira prancha ecológica no Brasil. A prancha de garrafas PET logo conquistou os habitantes de Garopaba. E a ideia foi da praia para a escola, onde o casal palestra sobre a importância da preservação ambiental e reciclagem para crianças e adolescentes. Eles também incentivam o esporte e ensinam como fazer a prancha. A iniciativa ganhou o Brasil. Muitas cidades receberam o projeto. Aliás, ganhou o mundo. O trabalho de conscientização ambiental da ONG Eco Garopaba, através do projeto Prancha Ecológica, já tem multiplicadores em outros 12 países. Pessoas me perguntaram por que eu não patenteei a ideia, né? Mas a minha preocupação mesmo é com os resíduos plásticos nos oceanos. Então, a gente quer divulgar a prancha para que todas as pessoas possam ter acesso também ao esporte, né? E conscientizar as pessoas de que o plástico dura 300, 400 anos. Olá, casal! É um prazer ter vocês aqui com a gente. O prazer é nosso. Tudo bem? Muito obrigada pela participação aqui hoje. A gente gosta de ouvir histórias inspiradoras como essa que a gente acabou de apresentar aqui. Eu gostaria de saber quando que vocês começaram, lá atrás, quando vocês começaram esse projeto, vocês imaginavam que ele iria tão longe? Não, a gente não imaginava. A gente sabia que a prancha era uma ferramenta, né? Que vinha atraindo a atenção de muitas pessoas, porque ela realmente é uma coisa diferente, né? O Jair inventou ela em 2007, no Havaí. Mas a gente não tinha ideia que ia tomar essa proporção que hoje o projeto já tomou, né? Conhecido mundialmente até. E como foi essa levar a prancha das praias para as escolas, né? Que acabou que o projeto se tornou muito importante também dentro da sala de aula. É, é isso que vem fazendo a diferença, né? Porque além da prancha, a gente tem esse projeto de conscientização ambiental, que a gente entra nas escolas de todo o Brasil para conversar com as crianças sobre a importância da preservação da natureza, do cuidado com o lixo. E dessa forma a gente viu que a gente estava atraindo a atenção das crianças por uma coisa nova. Estava despertando neles também esse interesse em cuidar do planeta. E foi dessa forma que a gente viu que o projeto junto às crianças seria o sucesso para um futuro, né? E é o que a gente vem vendo com os relatos das mães, das pessoas que já participam do projeto, que a vida das crianças vem mudando, vem se conscientizando. Eles aprenderam a separar o lixo dentro de casa. Então, para nós, esse projeto é muito importante em levar essa mensagem tão linda para todas essas crianças. Como que foi, Carolina? Começou com um projeto nas escolas de Garopaba, né? Mas hoje vocês já viajaram outras cidades de Santa Catarina, Brasil? Sim, a gente iniciou aqui, mas eu e Jairo já levamos esse projeto para 17 estados do Brasil, 80 cidades, 3 países, né? E a nossa ideia aí é finalizar o Brasil inteiro. A gente já conversou com mais de 50 mil crianças, porque além da palestra, a gente também faz a parte prática, né? Onde é a parte mais legal, onde eles sentem na pele realmente o sucesso e o que é o projeto. Porque a gente explica como fazer a prancha, ensina todos os macetes, mas aí quando eles vão para a aula prática, é impressionante como a gente pode ver a eficiência do projeto, né? E essa questão de sair de fora do Brasil, até ir para fora do Brasil, como que foi isso? Foi maravilhoso também, por exemplo, a gente foi para o Peru, para o Uruguai, no Peru mesmo a gente viu a receptividade, né, Jairo? É, o pessoal muito carente lá também, a gente ensinou as boas maneiras de tratar o meio ambiente, né? E é isso que importa, né? E também as redes sociais a gente conseguiu divulgar pelo mundo inteiro, né? As técnicas de fazer a prancha de garrafa, e sempre com aquela mensagem de preservar o meio ambiente, de ter esse carinho pela natureza. As pessoas que aprendem essa técnica acabam sendo multiplicadoras, né, desse projeto de vocês. Eu acho que isso deve dar um retorno tão bacana para vocês dois que começaram lá atrás, vendo que outras pessoas estão multiplicando essa ideia. Sim, é maravilhoso. A gente tem vários casos pelo Brasil inteiro, o Desengarrafando Mendes, o Projeto de Maresias, o Standapet do Rio de Janeiro, várias pessoas que abraçaram a causa também do projeto, e hoje trabalham e até são valorizados, né, ganham seu próprio sustento através de projetos como o da prancha. Assim, vários lugares são diferentes, mas a mensagem é sempre a mesma. E é muito feliz a gente poder ver tantas pessoas abraçando essa causa. De onde vem tanta garrafa, né, para produzir essas pranchas que vocês fazem? Como que vocês conseguem, de onde que vocês conseguem retirar ela dos oceanos? De onde mais? É, então, as garrafas PET são grandes poluidoras, né, são leves, e aí material quase indestrutível da PET, né, ele viaja pelos mares, a gente costuma muito coletar na beira da praia, nos mangues, nas zonas de rios também, muita garrafa jogada pelo meio ambiente. E também a gente recebe doação, às vezes, o pessoal traz para a gente, o que a gente não usa volta para reciclagem, volta para cadeia de plástico, então vai, né, tudo se transforma. A gente costuma dizer que somos caçadores de garrafas perdidas, né, então, onde a gente achar uma, a gente vai lá e coleta. A ONG, hoje, Eco Garopaba, a gente está falando aqui do projeto das pranchas ecológicas, mas ela faz parte, né, da ONG Eco Garopaba, e vocês têm, hoje, então, uma sede própria? Sim, nós temos uma sede aqui na Praia da Barra do Garopaba, que a gente conseguiu adquirir com, através do governo federal do Nudital, né, e o projeto Gaia Village, também, que nos apoiou, então, a gente recebe crianças do Brasil inteiro, aqui, também, na nossa sede, para todo esse trabalho de conscientização, palestra e aula prática, porque ela fica bem na beira da lagoa, né, aqui na Praia da Barra. E a gente também conta com o patrocínio da Free Surf, né, que é uma das marcas que nos apoia, e a Iovat, que é os adesivos, as colas, que são especiais para fazer a prancha, né. Na verdade, uma ONG sobrevive de ajuda, né, eu sempre digo assim, vocês estão aí como, praticamente, como voluntários, e precisam que outras pessoas deem a mão para que o projeto funcione, né. Existe algum, o que a comunidade, o que o governo, o que poderia fazer hoje para ajudar vocês a expandir mais a ONG e esse projeto? Assim, além do projeto da prancha, nós temos outros projetos também, né, os brincos que são feitos por famílias daqui de Garopaba feitos com caixas de leite, os quadros que a gente também transforma em obras de arte, através do lixo que a gente retira da praia. Então, são inúmeros projetos, a gente realmente tem pouco apoio, se não fosse a Free Surf e a Iovat, a gente já estaria com as portas fechadas, porque você sabe que é muito difícil levar um projeto social no nosso país, então a gente só tem a agradecer essas duas empresas que acreditam, renovaram o contrato com a gente esse ano. Agora, a gente espera que venham mais empresas, nós temos quatro projetos pela Lei do Incentivo Fiscal já aprovados pelo Ministério do Esportes, a gente tem as ações que a gente faz pelo Brasil inteiro, a gente sempre está precisando de apoio para as viagens, para os documentários, para tudo que a gente vem fazendo e realizando, né. Então, esse sempre é o apelo maior, é a questão financeira. Se alguém quiser, trata também de parceiro, né, e aí pode contatar a gente aí no Eco Garopaba, vai ser um prazer. Pelas redes sociais, encontra vocês aí, só colocar Eco Garopaba aí na própria internet, jogar aí nas redes, tem os contatos de vocês, né. Inclusive, agora em maio, se tudo der certo, né, se continuar no ritmo que está, a gente está com passagem marcada para Portugal, também levar o projeto lá para sete cidades do país, levando mais uma vez para fora, né. Então, a nossa parte a gente vem fazendo, a gente pouco divulga até o tanto de trabalho que a gente faz, mas a gente faz a nossa parte, a gente vem vendo que a gente está mudando muitas vidas para melhor. Então, não é o dinheiro que nos faz desistir, o pouco que a gente tem, a gente vai fazendo, vai continuar, porque esse projeto é um sonho, é um sucesso e a gente nunca vai parar, se Deus quiser. E eu soube que vocês também projetaram uma prancha, um modelo especial para a pessoa com deficiência. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Então, essa prancha é uma prancha para as pessoas que são especiais, às vezes um cadeirante, uma pessoa que tem uma deficiência física, né. Então, a gente fez uma prancha com duas camadas de garrafas PET, ela sustenta até quase 300 quilos, a gente já fez o teste, e ela é bem estável, a gente bota o cadeirante sentadinho com o remo e acompanha ele, então, numa remada, né, que às vezes essa prancha deu oportunidade para muitas pessoas poderem praticar o esporte dentro da lagoa, com segurança e material barato, feito em casa. Inclusive, a gente trabalha com a pai de Garofaba aqui também, ano passado, infelizmente, a gente não pôde atender devido à pandemia, eles estão voltando às aulas essa semana, e uma vez por mês a gente tem o prazer de receber eles aqui, e também quero falar para vocês que a gente nota, hoje, a evolução deles com a prancha, a gente começou esse projeto com eles há três anos atrás, e tem crianças deles ali que nunca nem tinham coragem de entrar na lagoa, hoje, chegam aqui já arregaçando as calças, querendo remar, então, para nós é muito legal ver essa evolução deles, pessoas com necessidades especiais, felizes, né, de estarem no projeto, muitos deles, nós temos o Matheus, o Diego, que sempre pode vir aqui, então, a gente sempre está muito feliz de receber todos eles aqui também. E qual que é o sonho de vocês agora? A gente já falou, a gente tem pouco tempo, eu poderia passar um longo período aqui conversando com vocês, melhor ainda se fosse pessoalmente para dividir esse mate aí, né, a gente ia ter bastante papo para conversar, mas eu gostaria de saber, tanta coisa vocês já conquistaram, levaram a educação ambiental para dentro da sala de aula, multiplicaram pessoas que desenvolvem esse projeto, a gente está falando de educação ambiental, inclusão social também, né, com certeza, E qual é o sonho agora de vocês? Qual é o próximo passo? Algo que vocês estão almejando? O que a gente sonha é que passe logo essa pandemia para a gente voltar para a estrada, voltar a fazer nosso trabalho, que a gente sabe que é um trabalho com formiguinha, mas a importância que nós estamos juntando esse formigueiro aí, é isso que é o nosso sonho, de continuar levando esse projeto para os municípios, para as cidades, para as crianças, e quanto mais pessoas puderem apoiar e nos ajudar a seguir em frente, esse, para mim, é o maior sonho. É, isso que a Carol falou, é também, faz parte do meu sonho, né, que a gente continue essa batalha contra a poluição e que a gente consiga mostrar para essa nova geração que a gente tem ainda tempo, mas a gente precisa correr, né, porque o nosso tempo é curto para cuidar do nosso planeta, a gente tem que respeitar o meio ambiente e só usar aquilo que a gente realmente vai necessitar, né, sem coisas fúteis, sem muito plástico, sem muita poluição, né, então é isso que a gente veio para despertar a consciência ambiental em todo o planeta, se Deus quiser. Ai, que mensagem bonita. Parabéns, casal, a história de vocês é incrível, a gente vai lendo e buscando informação antes de fazer a entrevista e eu fiquei encantada com vocês a hora que eu tiver a oportunidade de visitar a ONG e eu o farei. Mas venha com o maior prazer, já venha preparada para remar, porque ninguém sai daqui sem sentir essa experiência e é isso que a gente quer ver as pessoas felizes em contato com a natureza, de bem com o planeta. Ótimo, obrigada. E a gente vai deixar aqui, então, o contato também da ONG Eco Garofaba, a gente vai deixar o telefone, as redes sociais, para que se você se sentiu tocado em ajudar essa família aí que está tentando, lutando por um planeta mais limpo, apoie. É uma causa muito bonita. Música 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 Música